o Samuel tio Chico boa noite Samuel aqui de Belo Horizonte Oi Samuel outro dia eu tava vendo uns vídeos seus você tava falando sobre a percepção das pessoas sobre o mercado das motos e que de maneira geral moto normalmente é um veículo de uma galera que não tem tanto poder aquisitivo assim países mais pobres tendem a ter mais motos do que carros sim eu comecei a refletir sobre isso e realmente faz muito sentido mesmo e aí o que eu ia abordar é o seguinte a galera que não gosta de moto que não que não tá nessa nessa bolha que a gente vive de moto eles pensam exatamente dessa maneira o moleque hoje que compra uma moto ele 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 comprou uma moto porque na verdade não tinha dinheiro para comprar um carro e isso é o que a galera pensa né mas existem alguns tipos de moto em que as pessoas olham e falam esse cara tem dinheiro que comprou essa moto exemplo essas big trails aí GS e as tigers e essas super bikes essas motos carenadas eu vejo que esses dois modelos de moto criam na mente na cabeça dessas pessoas que não estão nessa bolha de moto uma ideia de que quem comprou essa moto tem grana ou seja o cara às vezes tem lá o carro dele de passeio o carro de trabalhar comprar e ele comprou essa moto realmente porque ele gosta de moto ele tem grana né que que você acha disso isso que eu tô te falando não é uma percepção minha não eu converso com muita gente que não gosta de moto não tem vontade nenhuma de ter mas eles falam isso as big trails essas motos carenadas passa essa percepção de valor que você acha disso abraço e até mais boa noite Samuel concordo com você tá concordo mas quando eu levanto a questão da desse desse pensamento do governo e do brasileiro em geral que mas mais do governo né esse governo gente eu não tô fazendo uma crítica ideológica ao governo tô falando porque é desde lá dos primeiros da das primeiras das primeiras eleições né desse governo do PT e eu vou falar aqui sem sem crítica partidária tá esse governo ele pensa na industrialização eu tô falando até 2012 até 2012 então pensou na industrialização consumo de carro e sempre pensando na evolução e todos os países eram assim tá na evolução do país é na quantidade de carros países subdesenvolvidos tem mais motos a China era assim algumas décadas atrás ainda tem muita moto mas hoje se tem muito carro mas quando eu faço essa comparação Samuel cara moto de alto valor agregado é é traço tipo não conta é zero chega sei lá se chegar um por cento pode até chegar um por cento das motos vendidas no Brasil pode até pode até mais de um por cento tá posso até tá enganado mas velho a maioria esmagadora total absoluta são motos de baixa cilindrada são motos de pessoas que não tem condição de comprar um carro é uma opção da pessoa não usar o transporte público que é de péssima qualidade é uma opção das pessoas do interior de ter um veículo para poder se deslocar em longas distâncias de forma segura prática rápida porque o Brasil é enorme e não tem sistema de transporte eficiente então cara sinceramente as motos de alto valor agregado eles elas são irrisórias elas não entram na conta elas geralmente quem tem uma eu concordo repito eu concordo com o que você falou mas quando eu faço esse pensamento eu nem penso em moto de alto valor agregado cara nem penso nem entra no meu pensamento é traço sabe porque não faz parte da da realidade quem compra uma moto de alto valor agregado em sua maioria já tem um carro ou tem a opção de ter uma moto desse não ter carro porque pode pagar um uber ou pode alugar um carro é uma opção e não a necessidade é opção eu garanto a você quem compra uma moto hoje de mais de 50 mil reais e só tem uma moto é opção eu quero não eu não quero mais ter um carro eu quero comprar uma moto de 60 mil reais e eu prefiro porque é mais prático e se a moto não der certo eu pego um uber e se eu não quiser também eu alugo um carro e tá tudo certo ou então eu vendo tudo e compro outro carro mas eu tô falando das pessoas que não tem opção elas não têm escolha então elas compram uma moto entendeu então sim ainda existe principalmente nesse governo um pensamento que de fomentar o consumo de carro além de que moto é um veículo que onera mais os gastos públicos por uma questão de segurança né quanto mais moto mais acidente porque o país ele não tem uma consciência de trânsito as pessoas não têm acesso aos itens de segurança com capacete luva jaqueta tudo muito caro não tem conscientização os impostos são altos tem outras questões também que o governo pouco pensa e também a questão de melhoria do 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 transporte público tá mas só fazer essa essa observação concordo com o que você disse mas cara moto de alto o valor agregado não entra nessa conta ao meu ver um beijo só mal e e aí 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 a